Olá, boa tarde. O verão chegou e essa é uma época que a criançada está de férias e os passeios são frequentes. Mas a estação não traz apenas diversão. É preciso estar muito atento com as doenças típicas do verão. Por isso, no Conversa Pública de hoje, você confere uma entrevista com o infectologista Edmilson Migovski, que explica que doenças são essas. Seja bem-vindo, doutor Edmilson. Eu que agradeço estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar aqui. Doutor, quais são essas doenças típicas do verão? Você tem as doenças provocadas pelo calor intenso, como por exemplo a desidratação, a insolação, uma maior proliferação de fungos na região da inguinal, na região dos pés, podendo desenvolver um processo infeccioso da pele. E você também tem, por conta dos índices proviométricos aumentados, maior chance de leptospirose e também de dengue, porque você tem os criadores do mosquito sendo abastecido por água. E também tem um grupo de doenças que acaba sendo provocado porque o alimento se deteriora mais fácil. Você pode ter a intoxicação alimentar, você pode ter proliferação de bactérias nesse alimento, levando um quadro de diarreia e vômito. Portanto, pode mexer com a pele, com a parte de doenças infecciosas, no caso da dengue, leptospirose, infecções por fungo. Ou seja, uma gama enorme de doenças que podem ocorrer nessa época do ano de uma forma mais exuberante. Começando então pela pele, o que o calor pode fazer? O calor faz com que essa pele fique mais macerada. Você acaba criando na pele um meio de cultura por causa do suor e o confinamento, principalmente na região inguinal, pode sofrer lesões de pele, facilitando a entrada de bactéria. Também no calor intenso, você tem o aumento dos mosquitos, que picam a pele das pessoas e as pessoas coçam. Não estou nem falando do da dengue, estou falando de mosquito comum e que acaba tendo também a entrada de bactérias na pele, levando uma maior frequência à possibilidade de impetigo. Então, o calor intenso e também a questão de você requerer mais água, ingerir mais água por conta do calor intenso, você perde mais líquido pela pele, então você tem que repor isso com mais generosidade. E os extremos etários, quando você fala a questão da desidratação, são os extremos etários que mais sofrem. Criança, porque não tem autonomia ainda, apenas na geladeira ou no filtro beber água. E o idoso, porque uma coisa curiosa, você sente menos sede. E aí você pode ter os extremos etários sofrendo mais por desidratação. Quando se trata de insolação, quais são os sintomas e os tratamentos? Em termos de insolação, o ideal é você fazer a prevenção, né? Quer dizer, beber bastante líquido, é você evitar o sol intenso, é evitar ambientes confinados, com uma umidade muito intensa e você com muita roupa. Então, beber bastante líquido, ficar em locais frescos, locais arejados, minimiza bastante. Os sinais e sintomas podem ser desde um desconforto intenso, você pode, por conta da perda de água, levar a uma baixa circulação do sangue, da pressão arterial e, com isso, levar ao sofrimento de alguns órgãos muito importantes, como, por exemplo, o sistema nervoso central. Então, o idoso, por exemplo, ele tem uma, sofre mais consequências, nem sempre percebida, porque, como eu falei, o idoso sente menos sede do que a pessoa mais jovem. Então, você pode ter como insolação um aumento da temperatura do corpo, associada a maior perda da água e desconforto por conta disso, até mesmo se você não fizer reposição apropriada de água, a morte pode ocorrer por conta da insolação. Agora, uma dúvida, doutor. A insolação está sempre ligada à desidratação ou não? É, você vai ter sempre desidratação em função da perda excessiva de líquido. Mas você pode ter insolação sem desidratação. Você pode ter perda de líquido, mas não chegar a ficar tão desidratado a ponto de ficar com baixa circulação sanguínea por conta disso. Mas, geralmente, é associado. O fato de você ter insolação, há uma desidratação mesmo que discreta. Pelo que você falou sobre micose, já deu para entender que elas são bem variadas. O ideal, nesse caso, é procurar um médico, né? Geralmente, a micose, que tem a tal da tínia cruris, que é quando acomete a região inguinal, ou tínia pédis, que é o pé de atleta, que é entre os dedos, é provocada por fulgo. E por que nessa época do ano é mais complicado? Aumenta o calor, você tem essas partes do corpo confinadas no escuro, e a umidade. Então, você tem calor, umidade e escuro. Tudo que o fungo quer para se desenvolver. E como esse fungo, ele irrita a pele, provoca coceira. E pode facilitar a entrada, inclusive, de bactérias. Por isso que existe uma associação estreita entre tínia pédis, que é o pé do atleta, com o aumento de incidência da erisipela, que é a entrada da bactéria. Em termos de prevenção, o ideal é que você mantenha as partes do corpo mais arejadas. Então, é muito mais saudável uma calcinha de tecido de algodão do que a calcinha de laicra colada no corpo, aquelas roupas de laicra coladas no corpo o tempo todo. Então, deixa essa região mais arejada. É bom. No caso da mulher, pode usar saia, uma calcinha mais confortável, e ela vai ter essa região mais bem arejada. No caso do pé, do homem que trabalha fora, usa meias de algodão. Se puder colocar, ficar um pouco mais, durante o dia, descalço, e até mesmo com algum mecanismo que seque o suor do pé, um ventiladorzinho no pé, pode ser útil. E usar também polvilho ou talco no pé, porque diminui a umidade. Então, se o fungo se desenvolve por conta do calor intenso, da umidade e da escuridão, se você deixar essa região aberta, ventilar mais, diminuir a umidade, e diminuir um pouquinho a temperatura, você acaba dificultando a proliferação do fungo. Então, trabalhar na prevenção é muito bom. Vai tomar banho? Ok. Enxuga bem entre os dedos. Enxuga bem a virilha. Usa um talco para poder manter essa região mais seca. São algumas dicas que a gente pode utilizar para minimizar o risco de desenvolvimento de fungo. Tem muita gente que usa medicamentos indicados por parentes, uma pomada indicada por um amigo. A automedicação é perigosa, doutor? Algumas pomadas, se você utilizar sem a orientação do médico, realmente pode piorar. Inclusive, algumas têm na sua formulação corticoide, que na verdade serve até de alimento, ou de estímulo para que haja o desenvolvimento de fungo. Então, você tem que realmente ter cuidado. Geralmente, você vai usar pomadas antimicóticas ou antifúngicas, e que em geral requerem a receita do médico. Então, o ideal realmente seria que você tivesse uma consulta médica. Tem um fato até de um advogado amigo do Brasil Central, do Mato Grosso, que estava com uma época de lafaxe muito quente, e ele com a região inguinal totalmente afetada, e começou a utilizar uma pomada por conta própria e piorando. E pode ocorrer, inclusive, infecção bacteriana. A pele que serve de barreira para que não haja penetração da bactéria, quando a pele é lesada pelo fungo, facilita a entrada da bactéria, e você pode ter uma infecção, inclusive infecção grave. Então, realmente, o que o não médico pode fazer é manter essa região seca. Usar um talcão qualquer que se utiliza em casa. Usar uma roupa íntima, que seja uma roupa que permita transpiração, que não fique confinando ali. Roupas mais frescas, mais frouxas, são as roupas melhores. Isso qualquer pessoa pode fazer para evitar. Agora, se realmente a pessoa perceber a alteração da pele, o melhor é consultar um médico. Ou ir na clínica da família, às vezes, até a abordagem que um outro profissional de saúde pode dar, mas o ideal é que tenha uma orientação da saúde para isso. É bom a gente lembrar que essa época, que é época de praia, de clubes, é preciso muito cuidado com a higiene, né? Em relação ao fungo ainda e ao tecido molhado, realmente favorece o desenvolvimento. De novo, você está com umidade, né? A piscina fica com a roupa de banho úmida, favorece o desenvolvimento de fungo. Na praia, o maior problema é se você ficar em contato direto com a areia, que tem, infelizmente, algumas pessoas que têm o hábito de levar animais para a praia, e aí esses animais podem defecar na areia e eliminar nessa areia um tipo de parasita chamado larva migrans, que pode entrar na pele da pessoa de uma forma muito ativa. Por que a gente chama larva migrans? Porque ela migra pela pele, ou também conhecida como bichinho geográfico, porque ela vai fazendo um trajeto que vai como se fosse um mapa na pele. Isso coça muito e também pode ocorrer infecção bacteriana secundária. Então, aquelas brincadeiras de se enterrar numa areia, de brincar na areia, de ficar brincando de bife milanesa, não é muito aconselhado, principalmente quando nessa praia as pessoas têm o hábito de levar cachorro que defecam naquela areia e não recolhem as fezes do cachorro. Então, o problema que eu vejo com mais intensidade é a possibilidade de larva migrans pelo contato com a areia. A canga, bem higienizada, não vai ter problema. Até porque a canga é mais frouxa do que uma roupa muito íntima. Então, o ideal é que você evite ficar muito tempo com um biquíni, com um maiô ou com a mesma sunga de praia com ela molhada, porque realmente essa pele molhada, ainda mais com a areia da praia, pode fazer com que haja uma lesão da pele favorecendo a entrada de bactérias e proliferação de fungos. No próximo bloco, você vai entender a importância de uma alimentação saudável nessa época do ano. Não saia daí, voltamos já já. Não saia daí, voltamos 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 já.